Olá, tudo bem com você? Eu vou mostrar aqui como que eu consegui 126 compartilhamentos em um post em 24 horas usando a plataforma F15D Network. Vamos lá dar uma olhada. A página que eu gerencio é essa aqui e o post é esse aqui. 126 compartilhamentos. Vou clicar aqui em visualizar informações. Com esses compartilhamentos alcancei 9.279 pessoas no orgânico. O que conta aí para o Facebook, para aumentar a sua página, para divulgar é o compartilhamento. Então, alcançou 9.289 pessoas e 4.338 visualizações do vídeo. Vou clicar aqui em notificações. Vou mostrar uma prática aqui. Sempre que alguém compartilha, vou clicar aqui. Vou clicar aqui compartilhou. Aqui tem, parece que as pessoas que compartilharam, uma prática que eu aprendi dentro da F15D, é você também fazer uma reação no compartilhamento das pessoas. Aqui está a carinha da minha página. Então, eu venho aqui e dou um rá 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 aqui. Isso aqui, para o Facebook, ele entende uma teoria. Ele entende que você está usando a plataforma do jeito correto. Então, ele aumenta a nota da sua página e começa a distribuir um pouquinho mais o alcance dela. Vou mostrar aqui a plataforma F15D, que eu coloquei essa postagem aqui. 215 pessoas fizeram, 215 pessoas da plataforma F15D fizeram alguma interação com a postagem. Com isso, foi possível ter esse alcance absurdo, esse compartilhamento absurdo dentro do Facebook. Se você quiser fazer parte da F15D, comente aí nos comentários do vídeo, que eu te passo o acesso para você fazer parte da plataforma F15D Network. Valeu!